da montanha de Israel Davi era para ser o homem mais famoso na mídia antiga Davi era hiposolofote do templo de Israel como grande guerreiro um jovem com 17 anos venceu o gigante com mais de 3 metros de altura quando ele vence a peleja todos ali representando o ministério de Deus a presença de Deus agradeceram a Deus porém poucos dias se passaram a perseguição veio sobre Davi poucos dias se passaram o invejoso do rei Saul começou a perseguir Davi mas Davi era tão temente a Deus que ele andava pelo vale da sombra da morte mas ele não temia que Davi passava as calamidades da vossa alma dele mas ele não temia ele tinha uma própria segurança e um dia ele estava na caverna de Adulão quando Deus próprio dá a revelação para ele e ele começa a salmodear e dizer aquele que habita no esconderijo do Altíssimo sabe por que ele disse esconderijo do Altíssimo? assim como Deus levantou Elias e disse vai para a caverna de Kerite assim Deus fez com Davi vai para a caverna de Adulão quando ele se esconde no lugar que Deus manda ele está protegido quando ele está no lugar que Deus manda ele está em segurança e ele começa a salmodear e dizendo aquele que habita no esconderijo do Altíssimo a sombra do ano impotente descansará de rei do meu Senhor é meu Deus e o meu refúgio é a minha fortaleza coitado de quem se levanta contra a igreja do Senhor coitado de quem se levanta contra a tua vida não conhece o teu Altíssimo não conhece o esconderijo que você está escondido se eles bem soubessem e pudessem abrir os olhos espirituais eles iam ver que a Issa do Todo-Poderoso que te chamou para a obra está sobre a tua vida e não adianta perseguir não adianta caluniar não adianta desacreditar nos teus sonhos porque Deus está sobre a tua vida e Ele vai cumprir não adianta se levantar contra alguém que Deus chama não adianta se levantar contra alguém que Deus escolhe porque o esconderijo do Altíssimo está te guardando e quem habita nele está habitando em segurança nós não precisamos se preocupar com nada deste mundo porque disse o profeta Miquel no capítulo 2, versículo 9 andamos e prossegamos porque não é aqui o nosso descanso quando as lutas vieram sobre a tua casa quando as lutas vieram sobre a tua vida quando as lutas vieram sobre os teus planos que você arquitetou sonhou todos bonitinhos e gosta são eu vou ser o babambá eu vou ser o cara eu vou ser aquele que vai fazer a diferença de Israel Ele estava lá preso na moinha moelho para os filisteus sendo escravo sendo humilhado mas um dia Deus tocou no couro o cabelo do dele e o cabelo começou a crescer de novo isso significa que os dois sonhos não estão enterrados que a tua chamada não pode parar que os projetos de Deus na tua vida não vão morrer ainda sabe por quê? porque Deus quando escolhe desde o ventre da mãe Deus quando separa o diabo não vai tocar o inferno não vai tocar porque pra tocar em você pra tocar na tua chamada pra tocar no teu ministério tem que primeiro passar pelas asas do Todo Poderoso que está te guardando que está te protegendo quando escreveu forte a mãe de glória Deus para tocar em tudo tem que tocar nele sabe por quê? porque você é a menina dos olhos de Deus você é escolhida eleita a graciosa igreja do Senhor Jesus quando nós precisamos de habitar em segurança habitamos no esconderijo do Altíssimo diz aquele que a Bíblia diz que o André do Altíssimo a sombra do Onipotente descansará o que é que tinha aflite nesta noite? o que é que está deixando você inquieta e preocupada? mas irmão é as contas pra pagar é os projetos que eu fiz para 2013 e não deu certo é que lá em casa o celeiro está vazio Deus manda a profeta pra abençoar o teu celeiro é que eu estou desempregado e sem nada Deus manda a profeta nesta noite pra te dizer descansa somente confia somente descansa na presença de Deus porque descansando na presença de Deus você descansa em paz quando os crentes digam glória a Deus glória a Deus nós precisamos nos ligar somente a uma coisa com aquele que nos chamou quando o próprio Deus chamou a salvo de taço no capítulo número 9 de atos apóstolo a primeira má fama no começo do seu ministério o próprio Deus fala pra Ananias e diz Ananias vai a rua chamada direita na casa de Judas e chama lá e procura por um nome chamado Paulo porque ele está orando e é para mim um vaso escolhido ele diz Senhor nós temos ouvido o mal deste homem como o Senhor manda nós ele persegue os teus servos e maltrata os cristãos que estão em Jerusalém ele diz vai porque para mim ele vai sofrer e padecer pela minha palavra por causa do meu nome e quando ele chega lá pra ungir o próprio Saulo ele vê que Saulo já não era mais o mesmo era diferente nós nunca devemos esperar que a nossa vida é apenas um sucesso que vai ser somar de rosa que vai ser um erguimento espiritual e nunca mais vamos passar por lutas ou por tribulação Deus nessa noite te protege te guarda te faz descansar e habitar em segurança mas as lutas vai vir as dificuldades vai vir só que tem uma diferença você não vai passar mais pelo deserto sozinho você vai passar com a mão pegada na mão dele ele não vai deixar você cair não vai deixar você morrer porque você está debaixo da mão de Deus aleluia diga nessa noite eu sou do Senhor eu sou do Senhor ele diz eu habitarei na casa do meu Deus habitarei em segurança não sei como está o teu lar hoje não sei como está a sua família hoje eu não sei como está a tua vida financeira hoje mas eu só sei uma coisa que quem te chamou é fiel para suprir as tuas necessidades aleluia nós temos muitos projetos e sonhos em nossa vida nós passamos por coisa que o salmista Davi mesmo passou e disse que ele passava pelo vale da sombra da morte quem é que nunca passou pela tribulação por isso que ele estava cantando e dizendo que habitava no esconderijo do altíssimo porque ele tinha passado por dias difíceis de perseguição e quem tinha perseguido ele não era ninguém de fora eram os próprios irmãos era o próprio rei que estava na casa dele era aquele que ele adorava a Deus expulsava os demônios da vida dele era aquele que ele adorava a Deus e ele era liberto e se sentia melhor porque o salmista Davi adorava a Deus para ele ser liberto muitas vezes nós não queremos passar por coisa difícil mas todos nós passamos e sempre vamos passar porque Deus é conosco mas todas as vezes nós pensamos e projetamos dar errado é um sonho não cumprido é uma promessa que nós pensamos que vai acontecer do dia para a noite e custa anos e mais anos e a pior coisa que tem é que nós começamos a ser perseguido por aqueles que estão dentro da nossa casa dentro da família dentro da igreja dentro das amizades é uma perseguição infernal é uma perseguição parece que nunca mais ia acabar é uma perseguição que nós pensamos que nunca ia acontecer é por aqueles da nossa casa mas assim foi com José quando ele estava sonhando que Deus estava dando projetos e sonhos para ele ele teve um sonho teve dois sonhos e os próprios irmãos José começaram a perseguir ele e vender ele talvez você está passando pelo mesmo caminho pela mesma trajetória que José estava passando mas eu te digo uma coisa que nesta noite o Deus que ressuscita sonhos o Deus que faz sonhos acontecer o Deus que levanta o homem e faz dele um atalaia estar aqui nesta noite para te abençoar nesta noite para te levantar para te dizer nesta noite eu não desisti de você ainda eu não me esqueci de você ainda crê somente no Senhor teu Deus e será salvo aqui a tua casa aleluia não sei porque desde que eu cheguei aqui meu Deus me mostra salvação neste pai aleluia Deus falou meu coração quando eu cheguei aqui eu quero salvar almas e mais salva neste lugar eu preciso trabalhar mais forte neste lugar mas eu preciso que muitos se aliste para fazer isso eu preciso que muitos se doem para fazer a minha obra e ele me lembrou de Ezequiel 2230 e busquei dentre os homens que estivessem na presta tampando um muro para eu usar para não destruir a cidade mas eu não encontrei todos os dias tem almas indo para o inferno todos os dias apenas nascem fã do vidas e você é uma escolhida de Deus você é uma escolhida de Deus para fazer a diferença para ganhar almas para fazer uma grande obra neste bairro para Deus aleluia quantos que levantem a mão e digam glória a Deus glória a Deus aleluia eu lembro quando eu era novo convertido Deus me chamou para a obra eu comecei a ser perseguido perseguido dentro da igreja mesmo as vezes e meu foco sempre era crescer e Deus fazer meu nome ser grande alcançar um grande ministério uma grande chamada e Deus depois começou a me conscientizar diferente Deus eu disse não preciso que teu nome cresça eu preciso que teu nome diminua e que o meu cresça na tua vida aleluia eu preciso ter comunhão eu preciso ter intimidade contigo cada dia mais e mais aleluia para ir em busca das almas que estão perdidas através da tua presença através da tua vida através da tua palavra Deus nesta noite está dizendo Deus está precisando usar você nesta noite Deus está precisando ouvir a tua palavra Deus está precisando levar a tua palavra muitos pecadores que precisam vir para receber a salvação de Deus aleluia 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 bendito exaltado quantos aqui nesta noite quer se doar para fazer a obra de Deus de uma forma extraordinária fazer a obra de Deus sem preço sem custo sem olhar as consequências mas saber de uma coisa que quando Deus promete Ele cumpre que quando Deus está na causa a causa é vitoriosa não sei o que você tem entregado nas mãos de Deus talvez você fez um projeto e disse Deus os meus sonhos estão aqui nas tuas mãos no tempo certo na hora certa me levanta e me leva me levanta e faz vai atrás das almas vai fazer a tua obra me levanta e no tempo certo Deus nesta noite está dizendo é hora de despertarmos do santo e fazer a obra daquele que nos enviou enquanto é dia porque não te vê ninguém pode fazer mas ela aleluia nós precisamos cada dia mais e mais ser mais cheio da presença de Deus muitas igrejas estão mortas espiritualmente muitas igrejas não sentem mais a presença de Deus sabe por quê? porque não estão mais tendo tempo para a palavra de Deus não estão tendo mais tempo de buscar Deus em oração não estão tendo mais tempo de buscar Deus em sacrifício em sinju em consagração não estão tendo mais intimidade com o Espírito Santo de Deus e Ele é tão sensível Ele é tão suave Ele é tão meigo Ele é tão amigo a única coisa que Ele quer é um lugar para habitar em nossa alma a única coisa que Ele quer é um lugar em nosso corpo para fazer morada para nos encher para nos fazer um vaso novo Deus não quer você apenas aqui ocupando espaço na casa dEle Deus não quer você aqui apenas sendo mais um crente Deus quer você aqui fazendo a diferença Deus quer você aqui sendo cheio da presença de Deus Deus quer você sendo batizado do Espírito Santo Deus quer você aqui sendo curada nessa noite Deus quer você aqui sendo cheia da glória dEle da alçã dEle sendo fortalecida sendo transformada pelo poder da palavra de Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Quantos que levantam a mão e digam Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus O mais fácil seria para nós crente Deus usar alguém dizer vou te restituir tudo que você perdeu hoje e nós levantar a boca e dar glória a Deus do que quando estamos passando pelo deserto mas você quer saber de uma coisa na bênção ninguém aprende nada quando você recebe a bênção você lembra que recebeu aquela bênção você lembra que foi abençoado agora no deserto não é diferente no deserto tem experiência com Deus no deserto tem caminhos que você não queria trilhar e você vai trilhar por eles no deserto é onde se aprende que só Deus faz o milagre no deserto é onde se aprende que lá é só você e Deus todos que estão ao teu lado viram as costas direita e esquerda na sua frente tem o mar e atrás tem o mundo você não pode mais voltar pra ele a única maneira que existe é você enfrentar o deserto e dizer eu vou ser vitorioso porque Deus é comigo no deserto é que se aprende a ser mais crente eu falo esse texto pra Deus que tem crente e são preste passando pela prova porque quando recebe a bênção esquece de ser cheio quando está buscando a bênção está chorando orando jejuando com o sagrado evangelizando orando fazendo tudo na casa de Deus mas quando recebe a bênção esquece até quem é crente só se lembra de desfrutar do que recebeu e meu irmão e minha irmã nesta noite vamos aprender uma coisa com a bênção sem a bênção glória a Deus no deserto na bênção glória a Deus dando na prova e na bênção vamos ser cheios da presença de Deus e ouvir mais e aprender mais com Ele quando estamos passando pelo deserto de Deus aleluia quantos podem dizer glória a Deus nesta noite glória a Deus sabe quando Deus vai te levantar te abençoar de uma forma tremenda quando você desejar no seu coração e na sua alma Deus não levanta alguém do dia para a noite é preciso tempo é preciso se doar é preciso confiar e habitar na presença de Deus é preciso você ter uma mudança espiritual dentro de você é preciso ser mais crente cada dia mais e mais nós não estamos precisando de se erguer na cidade com a grande fama nós estamos precisando de abrir a nossa boca e proclamar a salvação nos quatro cantos e arco verde inteiro e dizer nós somos um povo diferente nós somos um povo diferente lavado e santificado na presença de Jesus porque quem não dá essa certeza é a palavra de Deus quando alguém te perseguiu te calumiar quando alguém dizer que você vai morrer vai parar na caminhada vai parar a sua chamada você dizer eu não vou parar não vou desistir porque eu estou habitando em segurança na presença do meu Deus aleluia glória a Deus aleluia você só recebe a benção quando vai em busca do Deus da benção você só vai ser abençoado quando tiver na brecha pra ser abençoado o que adiantaria nós ter a riqueza de Salomão e não ter a simplicidade de Davi de orar e buscar a Deus Deus nessa noite está trazendo-nos a habitar com mais segurança na casa dele crer mais que ele está aqui que as suas asas estão aqui em cima de nós que Deus é um Deus estranho Deus é tão sensível é tão suave ele é tão ele é tão amoroso com nós que nós estamos aqui ele está em nosso meio passeando para aí pra cá querendo tocar na tua vida querendo te encher querendo te mudar querendo te transformar e nós precisamos ser transformados cada dia mais e mais por ele aleluia glória a Deus aleluia é fácil a gente abrir a boca e dizer que somos salvos mas nós precisamos deixar que as nossas obras que o nosso testemunho que a nossa vida espiritual seja mais alto do que o nome de crente que você carrega no peito sabe como é que a sua vida a partir de hoje tem que ser uma vida cheia da glória de Deus para expulsar demônio para expulsar enfermidade para falar em novas línguas para pregar a palavra de Deus para anunciar o evangelho de salvação nos confins da terra nos quatro cantos deste bairro e da cidade inteira aleluia nós precisamos deixar que cada dia mais e mais sejamos usados pela presença de Deus eu pergunto nesta noite aonde está o teu louvor aonde como está nesta noite o teu louvor diante de Deus mas irmão meu louvor está fraco por causa das lutas por causa das provas da dificuldade que eu enfrento na minha casa eu sou crente eu passo e com o pão que o diabo amassou mas Deus nesta noite está te dizendo não na sua casa tem você e Deus Ele faz você habitar em segurança é Ele que te sustenta com as mãos dEle é Ele que te guarda embaixo das suas asas é Ele que te guia é Ele que vai te levando pelo vale da sombra da morte e você não vai cair você não vai parar não vai desanimar Deus é contigo nesta noite quantos que levantam a noite agora é Deus aleluia Deus está fazendo transformação de gente aqui hoje gente que precisava ser mudada por dentro gente que precisava de ouvir esta palavra gente que precisava de mais humildade de mais simplicidade gente que precisava de fazer mais obra de Deus e se dedicar mais Deus está falando contigo nesta noite Deus está pegando na tua alma nesta noite está fortalecendo ela está mudando ela está fazendo você ser mais crente cada dia mais e mais e nesta noite Ele está tocando em pessoas aqui hoje e você vai ver que a tua vida não será mais a mesma que a tua casa não vai ser mais a mesma tu vai ver o que Deus vai fazer na tua vida a partir de hoje aleluia aleluia glória a Deus aleluia quem pode dizer glória a Deus diga glória a Deus quem diz aleluia diga aleluia que Ele merece aleluia aleluia Jesus salto, salto, salto salto, salto aleluia aleluia levante a soma pra cima e diga Deus trabalha na minha vida aleluia 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 eu sinto Deus aqui nesta noite eu sinto a presença dEle nesta noite eu sinto a presença dEle nesta noite as asas dEle está sobre este lugar eu sinto as asas dEle balançando nesta noite eu sinto as asas dEle sinta nesta noite sinta as asas do Todo Poderoso sinta as asas dEle que está nesta noite sinta as asas dEle que está nesta noite sinta as asas dEle que está visitando a tua família Deus está falando pra mim que está visitando a família de alguém que está doente em casa nesta noite receba a cura nesta noite do Deus familiar receba a bênção na tua casa receba as asas de Deus na tua vida hoje aleluia glória a Deus aleluia 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 Deus está falando nesta noite quem está tocando na tua vida quem está visitando teus parentes quem está tocando na tua vida hoje aleluia 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 se o diabo pensou que ia fazer você torpensar quebrou a cara porque Deus enviou anjos nesta noite Deus enviou anjos para segurar você para te proteger para te guardar em todos os teus caminhos e não deixar você desvanecer aleluia 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 eu sempre dizia a Deus eu quero ser um pregador da tua palavra eu quero ser um mensageiro eu quero ser usado em tuas mãos eu quero ser um profeta do Senhor nos últimos dias e Deus com três meses de crente eu comecei a pregar nos públicos preguei em mais de cinquenta e sete congregação só do nosso ministério do congrego meu nome foi para o troféu Assembleia de Deus como o melhor pregador do ano Deus me levantou de uma forma extraordinária sabe por que? quando você se doar completamente e querer completamente ser usada nas mãos de Deus ser usado nas mãos de Deus a tua vida não é mais a mesma Paulo diz em Gatas 2.20 não vivo eu mas Cristo vive em mim Paulo mesmo estava escrevendo a Timóteo no capítulo 4 versículo 7 eu combati um bom combate Timóteo encerrei a minha carreira mas eu guardei a minha fé se nesta noite nós se doar completamente e ter um desejo tremendo de ser um levita um cantor para Deus ser um pregador da palavra de Deus Deus concede desejo do teu coração nesta noite tchau 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 tchau